E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tô com os meus melhores amigos aqui Por que vocês tão tirando meu boné? Meu boné é mó bonito Bom pessoal, hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa muito legal A gente vai jogar mais um esconde-esconde com o Facecam e com amigos Pera aí, eu acho que eles são meus amigos, né? Não, eu acho que não Trai a rádio Bom galera, estamos aqui com o JazzGhost Eu, fala pessoal, tudo bom Estamos aqui com o Dodô Eu, beleza? Isso ó Porra, porra Nossa, vai embora, sorry Galera, Cherry, está aqui também, Cherry linda, maravilhosa E a pokébola que ele me deu Na verdade, eu tinha uma pokébola e pegaram de mim Eu não dei pra ninguém, né? Todo mundo roubou a minha pokébola Mas bom, como é que vai funcionar o nosso esconde-esconde? É o seguinte, eu estou aqui no mundo do Simpsons Em Springfield Protege a... Ah não, pera Opa, opa, lugar errado Bom pessoal, como é que vai funcionar? A gente vai ter que escolher, vai ter que esconder um Creeper, né? Que está aqui na minha mão E o outro participante que não vai estar aqui olhando Pode ser agora, deixa eu ver, quem que vai comer isso? Pode ser você, vai Cherry, então vai Sai, sai, sai Não, vai Sai, sai Então vamos lá, Cherry, ela não vai saber onde está a cabeça E a gente vai ter que ficar ajudando ela até ela descobrir onde está a cabeça Ganha quem conseguir achar a cabeça em menos tempo, beleza? E o Jazz, onde pode ser? Está em cima ou embaixo? Em baixo, né? Em baixo, em baixo É isso É, sim É que eu não conheço essa casa também Olha em cima ou embaixo Opa Harry, olha o Harry, pô Nossa, Harry, Harry Flopper Já sei Não, aqui está muito fácil, eu acho Não, 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 volta, 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 volta Eu tive uma ideia Ahn Não, era para ser lá, mas tudo bem Ahn Aqui, volta lá, volta lá Ahn Você vai botar, aqui, olha Não, vira para isso aí Vira para a direita Não, direita, ali, olha Aí dentro, aí dentro Ahn Vai ser difícil, eu acho Caraca Então, quebramos o bloquinho Eu nem conheço o mapa Como se alguém aqui conhecesse Bom Ninguém conhece também Harry, pode vir aqui É, vem aqui Já conseguimos Deixa eu ficar assim Dá pokebola Pega o celular aí para contar Quantos minutos a Harry vai demorar para encontrar Pera aí, pera aí Calma, 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 Harry, calma Tá difícil aqui Nossa, eu quero, eu quero, eu quero Travaria Que bonitinha Nossa, tá, tá muito difícil aqui Pera, ainda não tá valendo Tá, beleza, tá aqui 3, 2, 1, começa A dica que eu te dou é Tá escondido Escondido? Tipo Em cima Ai, meu Deus Eu ouvi algo de porcarinho Tá, ó Vamos modificar um pouquinho Você tem que falar se tá quente Você tá morno É Ai, que bonitinho Ai, eles estão fofinhos Tá morninho, tá morninho Tá quase um crão quente Meio quente Tá, tá mais ou menos Tá frio Tá frio? Gente, vocês não tão ajudando de verdade Tá frio Tá calor e frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Continua Eu lembro Tá morninho Ah, não acredito Tá morninho A senda que tá esquentando Tá morninho Tá morninho Tá morninho Tá morninho Tá morninho Tá morninho Tá ficando quentinho Tá ficando quentinho Tá quentinha, tá quentinha Pode quebrar? Tá quebrar, mas... Nossa, esqueci! 1 minuto e 14... 1 minuto e 14 1 minuto e 14 Cherry Gus, Cherry linda Então Cherry, o que você escolhe agora? Agora vai ser o Cherry Eita! Eu nem entendi Não, pera aí, mas ela tem que esconder pra você Eu tenho que esconder? E lembra, pessoal, que se você gostar Deixa aquele gostei, por favor Ajuda! Deixa o seu like! Que deixa o seu like! Galera, a meta de Sei lá quantos mil likes, é isso Meta de 10 likes Pode quebrar o mapa, gente? Tá bom! Não pode! Só pode guardar bonitinho Não, você pode colocar em qualquer lugar, só não pode quebrar o mapa Vou ficar, José, é muito gracinho de guardar na pokebola Ó Eu acho que a gente podia trocar de casa, né? O que você acha? Não, mas pra cada um ser uma casa Mas pra cada um ser uma casa Não, a gente já fica na porta da casa, relaxa Não, lógico, lógico Ah, tem que ser dentro de uma casa? Nossa, Cherry, você ia ser malvada Vai, vai, vai Pode ser essa, pode ser essa Eu acho que sim, eu acho que é bonitinho Vamos lá A casa é uma bonita, ó Ó, querido Quem deram Nossa, né? Nossa, que é horrível Não, não Bota, volta, volta Nossa, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia também, é Dentro daquilo? Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Vocês acham? Coloca aqui, aí você pega esse bloquinho e coloca aqui Mas pode fazer isso? Ah, pode, pode Ah, e que tal dentro? Pode O que vocês acham? Que tal? Quebra esse bloco e bota Boa, boa Isso não Ok Vamos lá, mas tem que sair daí É, aí você vai na porta da casa Nossa, eu já tô perdida na casa já Eu já tô perdida Não, 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 não Nossa, aqui também tem lugar bom Fica na época, pode sair Pode sair esse aqui, né? Aí pronto, vem Vem, já Ele vai ter que encontrar a casa Não, 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 que brecha Não, não, não Imagina Boa sorte Boa sorte, meu amor Agora será a Jazz Ghost Oh, treinador Devolve a minha pokebola Devolve Nossa senhora Calma Nossa, pera Essa aqui, né? Jazz Ghost É essa casa Que casa que é essa? É de alguém especial? Calma, 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 calma Calma, 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 calma 3, 2, 1 e vai Começou Que isso? Nossa, eu quebrei sem querer, desculpa Nossa, eu quero quebrar tudo Nossa, pera aí essa que isso meu deus é isso é um bom é um bom carácter olhando tudo velho vai mas tem que olhar é exatamente obrigado do chão ai que eu tenho que eu não vou não é nem eu nem eu parei o que eu tenho 30 segundos tá foi que você quer agora calma zinho vai que eu eu quero que você não é por último não é bom não tem que colocar esse bom não você não escondeu bem escondido você não escondeu não tem nós é para me esconder vai se esconde esconde vai beleza não foi o seguinte ó a gente a gente vai fazer o seguinte aqui tá beleza essa é outra casa é não essa é a mesma casa não vamos pra outra casa então vamos pra outra casa tá vamos pra outra casa aqui ó não vale isso não hein ou legal não é uma coisa diferente eles vão com a cabeça cortada eu não sei se eu pensei não pode me dar dica aqui pode dar uma volta volta você pegar pesado com ele aqui ó volta vira 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 aqui ó não aqui ó tá vendo você acha que eu quero fazer hum se quiser eu faço isso aí agora você vai pegar isso aqui ó beleza deixa assim agora a gente vem amigo amigo estou aí a gente os caras três também já os treinta a mão junto tá facilitando não mas sei que boa mas tá bom tá tá eu colocar um bloco igual nossa é agora ai ai eu não sei colocar o quadro certo nossa eu tô falando agora beleza beleza não mas olha eu acho que essa casa tá tranquilo porque tem muita coisa nessa casa tem muitos elementos cara tem uma ideia tem uma ideia não fazer o seguinte ó a gente cata mais um aqui nossa é sacanagem uma caramba é não ó ó não vai ser sacanagem em brasil não tá super fácil nossa eu não co� é tá estranho isso á a a metade agora você tem que pôr elemento isso sem chance sem chance vés não vai não é tituloEM bota o bloco aí de volta tá é tá tem alguma coisa acontecendo aqui nossa o que que é isso agora foi mau eu eu errei aqui peraí ó a gente pode fazer assim ó beleza vai tá bom ela foi e é isso peraí já é já é já é para a porta pera aí nossa peguei os itens aqui tá bom tá bom tá bom eu só não aonde que ela aonde que ela entrou aqui mesmo aí não 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 é ali ali é o fundo da minha mão já achei pode ir vai caraca tudo velho tá quente ou frio tá quente ou frio aqui tá quente muito quente tá frio então tá lá em cima calma tá frio ou quente que isso velho você tá tipo no polo norte tá ligado tá frio quente você tá no polo norte olha olha a cama de casal mas tá frio tá frio aqui tá frio cobertor ali para esquentar um pouquinho tá frio é pega pega uma tocha aí nesse ali tá frio ou muita trairagem velho olha aí mas é imensa frio 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 tá frio tá frio tá frio tá frio ainda não só isso aí ele vai passar o cê ele vai conseguir não é não vai não tá frio tá frio tá frio tá frio tá frio velho o bagulho ah tá frio tá frio tá frio tá frio tá frio tá frio tudo bem é ela em cima a gente vai dar uma dica porque tá meio difícil é embaixo da casa na parte de baixo na parte de baixo não não olha o cara tem tempo de rock ali nossa cara voltou para a porta aí tá vendo eu falei que aquele local não era o correto dentro da casa calma nem da casa embaixo de baixo mas como é que eu chego lá velho 2 minutos e já perder que isso é outra a e eu tinha quebrado a ó agora Esquentou para caramba em relação ao resto tá frio tá frio quente tá esquentando um pouquinho Esquitou mais. Esquitou um pouco mais. Os cara estão sendo na casa incrível. É, olha o cara. Total. Frio, frio. Agora escitou um pouquinho. Que isso? Tá quente. Tá um pouquinho quente. Frio, frio, quente. Tá quente, tá quente. Quentaço, voltou e esfriou. Que isso, velho? Frio, frio, frio. Quente, quente, quente. Ah, não, não. Não, não. É pro outro lado. Eita, não. Não. Vai. Foi seu irmão. Foi seu irmão. Foi seu irmão. Vocês viram que saca? Como? Como? 2 minutos e 34. Mas não tem nem como eu ganhar. O bagulho tá muito escondido. Tá muito escondido. Eu tô ganhando com meus 100 segundos, hein. Bom, galera. Não deu pra ganhar dessa vez. Mas espero que vocês de casa tenham se divertido. Se vocês se divertiram igual a gente, deixa aquele gostei. E fique aqui registrado que eu teria a minha vingança. Nossa. Eu tô bravo. É isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. E tchau, família. Falou, pessoal. Que é JustGhost.